Olá meninas, tudo bem com vocês? Aqui é Fê Gonçalves do blog Melhor Escolha, sejam muito bem-vindas ao canal. Nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre as tendências de sapatos para o outono e inverno 2018. Especialmente as botas, que é aquele nosso calçado queridinho, que a gente ama usar nos nossos looks de frio. E se você ama botas, sapatos, como eu, já deixa o seu like aqui no vídeo e também se inscreva no canal. Eu já declarei o meu amor pelos tênis diversas vezes, eles continuarão em alta também nos looks de outono e inverno, porque não, não é verdade? Eu continuarei usando tênis nos meus looks de outono e inverno, mas eu não posso negar que eu adoro botas também, especialmente os modelos mais confortáveis, né? Como você já sabe, conforto aqui é pré-requisito para a minha pessoa, então eu tenho preferido os saltos mais confortáveis, né? Que são mais assim, tratorados, né? Aqueles saltos plataformas, que são bem confortáveis. E as nossas queridinhas, os looks de frio, vêm com tudo, em diversos estilos, cores, saltos e cumprimentos, ou seja, para agradar todos os gostos. Então bora conferir os modelos de botas que estarão em alta no outono e inverno 2018. E o destaque vai para o cuturno, a gente vai começar a falar dele, porque eu acho o cuturno bem confortável, eu adoro esse estilo de bota. O cuturno com o sem salto, de sola tratorada, deixa o look descolado, atual e moderno. E atenção meninas, essa bota já fez sucesso nos looks de outono e inverno 2017. E vocês sabem qual é a bota que vai bombar no outono e inverno 2018? É a bota meia, meninas, anotem. A bota meia vai fazer muito sucesso nos looks de inverno. Ela vem com diferentes saltos e cores, é feita de neoprene. Eu achei essa bota bem elegante, ela parece também ser confortável. Eu curti bastante a bota meia, ela é descolada e é perfeita para usar nos looks casuais e também em looks mais arrumadinhos. Já a bota vermelha, naquele tom vermelho aberto, será a outra queridinha dos looks de outono e inverno 2018. A dica é, deixa a bota ser a estrela do look. Use ela com os looks neutros monocromáticos para dar destaque à bota. E as botas brancas, meninas, vocês curtem? Tudo bem que elas lembram muito as botas das paquitas da Xuxa. Elas estarão aí, firme e forte no outono e inverno 2018. Vou confessar que eu já tive uma bota branca já faz um tempinho, tá? Mas dessa vez, por enquanto, eu não me rendi a essa bota. Já as botas de bico fino, que eu particularmente acho essas botas um clássico, também continuarão em cena com os modelos que tem o salto fino ou o salto bloco. E as botas acima dos joelhos, conhecidas como over the knee, é a cara dos dias frios. Você pode usar essa bota com legging, casaco, vestido soltinho, saia, shorts e jeans bem justinho. E a última bota que eu quero destacar aqui pra vocês, que a gente vai ver muito por aí nos looks de outono e inverno, é o modelo Western Boots com uma pegada borro. Essa bota tem detalhes como fivelas, estrelas e salto que lembra madeira. Esse modelo não é nenhuma novidade, o que é ótimo, porque a gente sempre pode resgatar o que temos no armário. Por hoje é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado de se atualizar nesse vídeo sobre as botas que entrarão em cena logo logo no outono e inverno. E agora bora papear nos comentários? Me conta qual é o seu modelo de bota favorita. Não se esqueça de dar um joinha aqui no vídeo e também de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho